Ele tá aguentando mais raça, né? Olha lá. Olha que merda, assim ele passa mal. Olha lá. Olha lá, vai acabar agora. Olha lá. Ele foi nos três, pior. Segura o bobo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tem que falar pra ele que tem ali, ó. O degrau na hora que ele foi descer. Não were lá. O throttle que tem ali na hora que ele foi descer.